Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que causa bastante confusão pelas ETs onde a gente passa, que é sobre os sólidos. Eu vejo muitos operadores, muitas pessoas que trabalham no laboratório das ETs fazendo essa análise de forma errada, confundindo aí alguns conceitos importantes. Eu gostaria de lembrar vocês que a análise de sólidos é uma das coisas mais importantes da gente monitorar no sistema de lodos ativados. Porque os sólidos vão compor ali o que a gente chama, basicamente, de bactérias. Principalmente os sólidos em suspensão voláteis. Um sistema convencional de lodo ativado trabalha, normalmente, com uma faixa de SASV entre 1.500 e 3.500 mg por litro. Já o sistema de aeração prolongada trabalha com uma faixa entre 2.500 e 4.000 mg por litro de SSV. Certo? São sólidos em suspensão voláteis. Ou seja, é quanto mais ou menos eu tenho de bactérias dentro do meu sistema biológico. Normalmente, um sistema bem operado, com tratamento primário funcionando direitinho, consegue trabalhar com uma concentração de sólidos voláteis, ou seja, de bactérias, de 65% a 80% em relação ao total. Ou seja, essas análises são extremamente importantes de serem realizadas diariamente. E, claro, de forma correta, para depois você não ficar na dúvida se aquele resultado está coerente, se teve erro na análise, né? Então, vamos agora mesmo tirar essas dúvidas, ok? Então, nós temos a nossa amostra de lodo. Onde que eu vou coletar essa amostra? Bom, primeiramente, a gente precisa dessas análises, né? Eu acabei não falando também sobre isso, mas as análises de sólidos são importantes, não só para a gente saber o quanto a gente tem sólidos no sistema, né? Obviamente, mas porque esses resultados são imprescindíveis para a gente calcular a idade do lodo e a relação f sobre m. São dois parâmetros que não tem como um operador sobreviver, né? Sem saber os resultados desses dois parâmetros. Então, para a gente calcular tanto a idade do lodo quanto a relação f sobre m, a gente precisa saber o resultado de sólidos, tá? Em suspensão, ok, pessoal? Sólidos em suspensão. Então, a gente tem que coletar a amostra para fazer análise de sólidos tanto no nosso tanque de geração quanto na linha de recirculação, ok? Também é importante a gente analisar na entrada do reator biológico, porque se a gente estiver entrando com uma concentração muito grande de sólidos, a gente pode prejudicar a atividade dos micro-organismos, certo? Mas aqui, agora, eu quero focar dentro do reator biológico, como é que a gente faz, ou também na linha de recirculação, né? Como que a gente faz análise de sólidos, tá bom? Então, a gente tem lá a nossa amostrinha coletada, por exemplo, dentro do reator biológico. E o primeiro passo é deixar essa amostra decantar no cone em Hoff, né? Então, se a gente colocar aqui... A gente vai ter o nosso resultado de sólidos sedimentáveis. A análise de sólidos sedimentáveis é importante em duas etapas, né? Dentro do tanque de geração, a gente vai fazer os sólidos sedimentáveis, os sólidos decantáveis. Também tem gente que chama de resíduos sedimentáveis. Está tudo certo, tá? Se a gente pegar dentro do tanque de geração e medir os sólidos decantáveis durante 30 minutos, esse resultado vai ser importante para a gente analisar o nosso IVL, ok? Lembrando que o resultado do cone, por si só, não te dá nenhum resultado direto com a operação do sistema. Eu vejo muitos operadores falando Ah, meu cone deu 800, meu cone deu 200 e eu estou bem ou eu estou mal. Isso não é um parâmetro de controle. O parâmetro de controle é os sólidos sedimentáveis e aí você tem que fazer o cálculo do IVL baseado no resultado do SST, beleza? E nós temos também um vídeo aqui no canal explicando tudinho sobre o IVL. Depois a gente coloca também aqui um link para vocês acessarem esse vídeo e não perder nada desse link todo aqui, né? Beleza, então se eu pegar a minha amostra e deixar ela decantando no cone em Hoff eu vou ter os meus resultados de sólidos sedimentáveis. Agora, se eu pegar essa amostra e jogar na minha estufa, ou seja, eu fazer a evaporação dela, né? Eu vou ter o meu resultado de sólidos totais. Vamos lembrar aqui? Eu preciso do resultado de sólidos em suspensão, totais, voláteis e fixos. É o SST, ou seja, ainda não é isso aqui. Então, se eu pegar a minha amostra, colocar num cadinho, jogar na estufa 105 graus, eu vou ter o resultado de sólidos totais. Não é o resultado de sólidos em suspensão, que é o que a gente precisa, ok? Então, pra quem faz análise assim, pega a amostra do lodo e já coloca no cadinho, vai pra estufa e acha que isso é resultado de sólidos suspensos totais, está errado, tá bom, pessoal? Então tem que corrigir isso. Vamos ver como é que a gente faz, então, o SST e o SSD, beleza? Se eu pegar essa amostra aqui e passar num filtro, né, fazer uma filtração, como é que eu faço essa filtração? Através da filtração com bomba vácuo, ok? Então a gente pega aquele filtrinho, preferencialmente, pessoal, filtro de fibra de vidro, tá? Aquele de 0,45 micras. Tem que ser de fibra de vidro, porque depois a gente vai jogar esse filtro na estufa e depois na múfla, e ele pode queimar. Aí vira cinza e a gente não vai ter um resultado tão real, ok? Então o certo é você usar o filtro de fibra de vidro, beleza? Então passei a minha amostra de lodo. Que volume, Ana, que eu uso? Normalmente vai aos pouquinhos, porque o lodo costuma ser bem concentrado, né? Então se você pegar, tentar passar 100ml no filtro, pode ser que não vai passar esse volume todo, ok? Então eu sempre aconselho a passar 5ml e ver, filtrou certinho? Manda ver, coloca mais. Mais 5ml, tá? Normalmente a gente consegue aí filtrar uns 20ml no máximo, senão depois já começa a ficar bem ruim essa filtração. Belezinha? Então peguei a minha amostra, filtrei. O que é que eu vou fazer com esse filtro? Se eu pegar esse, o que ficou retido aqui no filtro... Concorda comigo que uma parte do que você... Depois que você passou na bomba mácula, lá no quitazato, o lodo, a amostra sólida, ficou retirando o filtro e a parte líquida, o filtrado, sobrou lá no quitazato, né? Então se você pegar, por exemplo, só o filtrinho que ficou retido aqui e passar numa evaporação, que no caso aqui a gente vai jogar na estufa a 103, 105 graus, que a gente chama de processo de evaporação, nós vamos ter o nosso resultado de SST, ok? Peguei o filtro, que ficou retido, o sólido ficou retido no meu filtro, eu pego o filtro, né? Passo numa evaporação, ou seja, numa estufa de 103 a 105 graus por uma hora e aí eu vou ter o meu resultado de SST. Nossa, tão simples assim? Claro que não, você vai ter que pesar, depois eu vou dar mais detalhes sobre o método, tá bom? Por enquanto eu só quero que vocês entendam o conceito e diferencie aqui os tipos de sólidos que a gente tem quando a gente vai fazer análise do lodo ou do efluente, belezinha? Se eu pegar então o filtrado, por sua vez, e também passar na evaporação, né? Passar na estufa de 103 a 105 graus, eu vou ter o resultado dos meus sólidos dissolvidos totais. Sólidos dissolvidos totais. Concorda comigo? Porque aqui eu tenho o que está em suspensão e aqui o que passou, né? Ficou filtrado, eu tenho o quê? Sólidos que estão dissolvidos naquela amostra, ok? Agora, o que acontece se eu pegar de novo esse filtro, né? Que eu evaporei e passar agora ele numa múfla. Aqui é a estufa, né? Eu fiquei em mais ou menos 105 graus Celsius, tá? Durante uma hora. Aí eu vou obter o meu SST. Se eu jogar na múfla, vocês concordam comigo que na múfla a gente trabalha com mais ou menos 500 graus. Tudo que ficou orgânico vai evaporar, porque é uma temperatura muito alta. Então, quando eu jogo o meu filtrinho na múfla, eu estou evaporando tudo que é orgânico. Por isso que, quando eu evaporo, eu tenho o meu SSV, né? Então, aqui eu vou ter dois resultados. O meu SSV, que foi o que evaporou, mas uma parte dos meus sólidos ainda ficaram retidos no filtro, certo? Que é o meu sólidos em suspensão fixos. Ou seja, os voláteis são a fração orgânica do SST, enquanto que o SSF, o sólidos em suspensão fixo, é a fração inorgânica. Que, normalmente, num lodo ativado é o quê? Areia, no caso de indústria de celulose e fibras, enfim, coisas inorgânicas que muitas vezes, né? Vem do próprio processo industrial ou do esgoto sanitário. Belezinha? Se eu pegar, então, o meu filtrado e fizer a mesma coisa, né? Ops, desculpa aqui. Passar na mufla. 500 graus. 15 minutinhos, tá, pessoal? O que eu vou ter? Os meus sólidos dissolvidos voláteis e os meus sólidos dissolvidos fixos. Então, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. É isso que eu preciso que vocês entendam. Esse lado aqui, gente, a gente não precisa monitorar no sistema de lodo ativado. O que a gente precisa monitorar é essa parte aqui. É o que tá em suspensão. O nosso lodo, dentro do reato biológico, ele tá em suspensão. Então, a gente tem que analisar o quanto dele eu tenho e, principalmente, o quanto de fração orgânica, o quanto de bactérias eu realmente tenho no meu sistema. Ok? Então, é um erro clássico que eu vejo com... É muito comum o pessoal medir o quê? Sólidos totais. Pega a amostra do lodo, coloca num cadinho, vai pra estufa, vai pra mufla e acha que isso é sólidos em suspensão. E está errado, tá bom, pessoal? Vou dar um exemplo pra vocês com números reais pra gente tirar de vez essa dúvida. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nesses slides. Então, vamos lá para os materiais. A gente vai precisar de bomba vácuo, pinça, filtro de fibra de vidro, como eu falei, né? É extremamente importante ser de fibra de vidro porque se for de papel comum, ele vai queimar na mufla, né? E você vai ter só cinzas. Vamos precisar de um sistema de filtração do tipo quitazato e a nossa amostra de lodo, é claro. Uma balança analítica. Pessoal, isso é extremamente importante. A gente tem que ser balança analítica, não pode ser semi-analítica, tá bom? Porque a balança precisa ter pelo menos aí umas quatro casas depois da vírgula, porque o nosso filtro é muito levinho, né? Por mais que a gente passe a amostra nele, ele não vai pesar muito. Então, se você só tiver, por exemplo, duas casas, três casas depois da vírgula, provavelmente você não vai ter uma boa amostragem numérica para fazer o cálculo depois. Vamos precisar de uma estufa que varia aí com, em torno de 500, desculpa, de 103 a 105 graus e uma mufla que vai trabalhar acima de 500 graus. Então, vamos lá. Primeiro você vai montar o seu sistema de filtração no que está exato, né? Acoplar a bomba a vácuo. Vai pesar o filtro seco na estufa. Então, antes da gente colocar o filtrinho para pesar na balança, a gente tem que secar ele na estufa, né? Deixa ele vir uns 15 minutinhos. Coloca no dessecador, um pouquinho para ele esfriar e aí a gente mede o peso dele, tá bom? Esse vai ser o nosso peso zero. Depois, a gente vai tirar o filtro lá do... da balança e vai levar para o nosso sistema de filtração lá no que está exato, né? E aí vai alinhar a bomba a vácuo e vai filtrar. Lembra que eu falei? Vai filtrando aos pouquinhos. Você pode começar, por exemplo, com 5 ml. Aí você vai pegar com a ajuda de uma pinça, vai pegar o seu filtrinho e vai levar ele para a estufa entre 103 e 105 graus por uma hora. Passado esse tempo, a gente tira ele lá do... da estufa e põe no dessecador para dar uma esfriadinha ali, alguns minutinhos, sei lá, 3 minutos, 5 minutos, né? E aí a gente leva para pesar novamente e vai ser o nosso P1. Ou seja, agora eu tenho um peso maior porque eu tenho sólidos presentes no meu filtro, tá? Aí eu vou calcular o meu SST. Normalmente, a gente vai ter o peso lá em gramas, né? Então vamos supor que o seu P0 deu 0,0042 gramas. Aí a gente tem que multiplicar por mil para sair em miligramas esse resultado. e o meu P1, por exemplo, deu 0,0197. Então, de novo, né? A gente multiplica por mil para sair em miligramas. E vamos nesse exemplo aqui que a gente só conseguiu filtrar 5 ml da amostra. Então vai ser o P1 menos o P0 vezes mil que a gente precisa que saia em miligramas por litro, né? Esse resultado dividido pelo volume da minha amostra em ml. Então, aqui no meu exemplo deu 19,7 menos 4,2 vezes mil dividido por 5 a gente tem 3.100 miligramas por litro de SST. Agora, eu vou pegar o filtrinho e vou levar o filtro que passou pela estufa, ok? Vou levar ele para a mufla a 550 graus por 15 minutos. O que vai acontecer lá na estufa? Desculpa, na mufla. Eu tenho lá uma quantidade X de sólidos, né? Nessa temperatura super alta 550 graus tudo que é orgânico vai volatilizar. Certo? Então eu tenho aqui Y gramas, né? Que são os meus sólidos voláteis. Mas uma parte ainda ficou retida no meu filtro que são os meus sólidos fixos. Ok? Então na verdade o resultado depois de passar pela mufla é do SSF, ok? Para eu descobrir quanto que eu tenho de volátil eu vou ter que pegar o total menos o fixo, ok? aí tirei da mufla deixo secar um pouquinho no dessecador esfriar, né? E aí vou pesar novamente e aí vai ser o meu P2 belezinha? E aí eu vou calcular o que? O meu sólido em suspensão fixo. Lembra que o P0 tinha sido 0,0042 ou seja 4,2 miligramas e o meu P2 vamos supor que deu 9,9 miligramas e aí o volume da amostra é o mesmo, né? Foram os mesmos 5 ml que eu passei lá no início. Então calculando P2 menos P0 vezes mil dividido por 5 eu tenho o meu SSF que no exemplo aqui com esses dados foi 1140. Então agora para eu saber o meu SSV eu tenho que pegar o SST e diminuir do SSF que no nosso exemplo aqui foi 3.100 menos 1.140 e deu 1.960 de SSV. É claro que esses números variam, né? De acordo com cada amostra. Tá bom? Então em vez de passar 5 ml eu podia ter passado 10 e por aí vai, tá? Então esses números todos são só um exemplo. Então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje que essas dicas tenham sido muito boas pra você e se você tem alguma dúvida sobre esse outro assunto relacionado a lodos ativados e outros tratamentos biológicos aerados não deixe de nos procurar tá? E é claro que eu não posso deixar de pedir pra você curtir esse vídeo e também compartilhar e claro se inscrever no nosso canal que é muito importante pra trazer relevância aqui pros números do Youtube tá bom? um grande abraço e a gente se vê na próxima quarta-feira no próximo vídeo até mais tchau tchau